Fala pessoal, esse aqui é meu riff, riff apresentação aqui da minha página que eu criei agora no Instagram e pra trocar uma ideia aí com os aquaristas, passar um pouco da minha experiência e aprender um pouco. Tenho aí mais de 20 anos de aquarismo, mas eu sou o cara que não posso gastar muito dinheiro com aquário e quem está no mundo do aquarismo sabe que é um hobby muito caro, né? Então, trazendo aqui um pouquinho e eu vou gravando vídeo, postando alguma coisa, eu vou passar meu setup aqui, coisas que eu gostaria de melhorar, aqui ele está aceso com HQI, eu sou da velha guarda, ainda uso HQI, não tenho dinheiro ainda pra comprar uma luminária de LED bem bacana, gostaria muito, mas está sendo tocado aqui com HQI e com mais 3 luminárias LED Xing Ling de complemento, porque meu aquário tem 1,30m por 70m de largura por 55m de altura, então, é bem complicado só manter com duas HQI de 150. E a HQI, vagabunda, FLC, essa que eu estou usando se chama Xelux, né? E quebra um galho aqui, vamos que vamos!